A paralisação que começou no dia 8 de setembro chegou ao 28º dia em Caratinga. No restante do país, a greve atingiu o 30º dia, a mais longa dos últimos 12 anos. Realmente é um momento histórico em Caratinga, nessa greve, porque até então nunca que houve uma paralisação tão grande como hoje. São quantos dias parados? No Brasil todo são 30 dias, em Caratinga especificamente 28 dias parados. A Federação Nacional dos Bancos aumentou a proposta de reajuste na inflação para 8%, mais abono de R$ 3.500,00, reajuste de 15% no vale alimentação, 10% no vale refeição, 10% no auxílio creche babá, licença paternidade de 20 dias, além do reajuste da inflação em 2017, mais 1% do aumento real nos salários e em todas as verbas. O presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Caratinga e Região, Evandelci Rodrigues, fala que a proposta será analisada nesta quinta-feira, em uma assembleia geral. Se a oferta da FENABAN for aceita, os funcionários voltam às suas atividades normais na próxima sexta-feira. Foi realmente essa proposta, foi melhorada ontem, porque a proposta que nós tínhamos, que foi oferecida, era 7%. E ficou agarrado esses dias todos aí. Quando foi ontem, chegou uma nova proposta para nós, que chegou em 8% no reajuste salarial, 15% em TIC alimentação, sexta básica e também os mesmos índices no auxílio creche. E isso, então, fez com que eu apresentasse ao comando, para que o comando, então, levasse essa proposta aos bancais, uma assembleia que será realizada hoje à noite, para ver se aceita ou não essa proposta. Aceitando essa proposta, o pessoal, então, irá retornar ao trabalho amanhã. Serão anistiados os dias parados. Se for para retornar ao trabalho na semana que vem, ou seja, na segunda-feira, a partir de segunda-feira, ou outro dia qualquer, aí terão que pagar os dias parados e não tem limite de dia, não. É pagar os dias parados até terminar, não tem negócio de desconto de hora, não. Gostaria de lembrar o seguinte, essa proposta foi para que consigamos alguma coisa melhor do que essa aqui, teríamos que fazer uma greve mais forte ainda com mais dias. Mas, infelizmente, o momento não está sendo propício, então, nós aproveitamos esse momento para dizer que, talvez, dependendo da assembleia de hoje, será aprovada essa proposta, sim, para retornar ao trabalho amanhã. A greve acaba atrapalhando a população de Caratinga, já que nem todos os serviços podem ser realizados nos terminais eletrônicos das agências. Casas lotéricas podem ser o auxílio para poucos serviços, como depósitos e pagamentos de contas, saques e transferências. Porém, no caso do consultor de vendas Denilson Lima, que foi demitido do trabalho há pouco mais de 30 dias, a greve tem gerado transtornos. Ele ainda não conseguiu resgatar o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Acontece que a greve desse pessoal do banco aí atrapalha a vida da gente demais na conta. Eu preciso pegar essa verba que está lá, esse fundo de garantia que está lá, para eu poder dar movimento nas coisas e sair do zero a zero. E o meu movimento é todo parado lá. Por quê? Porque eu dependo do banco que está fechado. O banco não está funcionando. Então, a gente fica de pé e mão amarrado com o pessoal do banco. Ou seja, as contas vêm chegando? As contas vão chegando, o cobrador vem atrás. E aí, como é que a gente faz? Fica tudo travado. Até quando? Eu vou ficar dependendo de boa vontade dos outros. Uma hora dessa é que o patrão percebe que consegue viver sem um funcionário. E nós somos o patrão lá. Infelizmente, é isso. Vocês têm que entender que eles não estão atrás de benefícios, mas estão prejudicando o patrão dele. O representante do Sindicato dos Bancários da região de Caratinga entende os transtornos gerados pelo movimento grevista. Ele pede ao cidadão que tenha paciência. Essa é uma questão da Caixa Nacional. São coisas específicas da Caixa. Esse seguro-desemprego, normalmente, ele dá uma entrada no seguro-desemprego. Nem é na Caixa, é lá no UAI. Depois que recebe as parcelas. Então, é preciso que a pessoa tenha um pouco de consciência, consideração e um pouco de tranquilidade, porque o bancário não faz greve todos os dias. Ele faz uma greve uma vez por ano. E é uma luta incansantemente, insistentemente, para que possamos ter uma condição melhor de vida para a sociedade. Veja bem, a gente todo ano luta para melhores condições de trabalho, luta para conseguir mais a sociedade, para ter um atendimento melhor à população. E nada disso consegue. A gente continua a bater na mesma tecla.